Agora, Tom Belo, a gente está aqui na pedeira, pessoal. Olha, pessoal, hoje os meninos não estão trabalhando, não, pessoal. Porque está chovendo, pessoal. Está chovendo bastante. Olha, pessoal, a água aqui é boa, pessoal. Está vendo? Da pedeira. Isso vem lá de cima da fonte, não é, Tom Belo? É. Da fonte. Está vendo, pessoal? Essa fonte daqui, pessoal, do terreno dos meninos aí de cima também, daqui da pedeira tudo, ó. Está vendo? Olha aí, pessoal. Está vendo? Olha, pessoal. E a gente toma aqui na pedeira, pessoal. Viva aqui, lugar arretado, pessoal. Está vendo? Na pedeira, dando tira pedra para fazer o caçamento aqui, pessoal. Aí, ele leva para todo lugar, pessoal. Todo lugar ele leva. A gente está subindo aqui na pedeira, pessoal. Eu acho muito bonito esse lugar de pedeira assim, pessoal. Muito bonito mesmo. O caminhão sobe até aqui, pessoal. É uma força arretada. Puxa. Viva aqui, pessoal. Vou lá mostrar a vocês. Vamos lá, né, Tom Belo? Vamos lá, né, Tom Belo? Olha aí, pessoal. Estamos aqui na pedeira, pessoal. Foi tu, Tom Belo? Foi tu, Tom Belo? Foi, gostei. Olha aí. Olha aí, pessoal. Que lugar arretado. Tipo aqui, ó. Na pedeira aqui, pessoal. Está vendo, ó. Vamos lá. É, isso é amulado demais, hein, Tom Belo? Não, não é amulado não. Isso é mais amulado nem com uma faca, Tom Belo. E a caneta, né? É. Olha aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Olha. Para passar o dia todo com uma marreta dessa, pessoal, aí pode dizer que é despocho mesmo, né? Viva aqui. Passa o dia todo trabalhando assim, né, Tom Belo? E para a caneta. A caneta também, né? Está vendo a caneta. Olha aí, pessoal. Está vendo? Uma bela aqui girada na pedeira, pessoal. Está vendo, ó? Tudo matéria. Viva aqui, pessoal. A caneta. A caneta de tombello, ó. Está vendo, ó? Olha, pessoal. É, esse tombello é fera mesmo, pessoal. Tem algum, não? Tem algum velho. Tem algum velho aqui, ó. Olha aí, pessoal. Tudo bem para cortar, pessoal. Olha aí, pessoal. Um mesmo para mim. Pronto. Valeu, pessoal. Depois a gente grava mais. Valeu mesmo, pessoal. Olha aqui, pessoal. Valeu.